Olá, galera! Bem-vindos ao canal AliFrancyGameplay. Hoje, hoje no quadro ROGDAY, eu trago esse jogo aqui que chama The Hardest Dungeon. É um jogo estilo roguelike, né? Um de softcore, porque o hardcore deve ser muito impossível. É um jogo estilo roguelike, em que... vou escolher essa aqui. Except Boss. É um jogo no qual você tem vários personagens, né? Todos fazem parte de uma equipe. E o objetivo é descer o máximo possível dentro do... do Dungeon, né? Da Dungeon. Aqui a gente tem várias coisas, vários personagens... e várias funções. Olá! Olá! Bem-vindo, jovem master. Eu perdi o seu dia. Cinquinhentos anos! Então, ele se ofereceu para ser nosso guia. Nosso guia. Aqui a gente tem pontos de habilidade. Esses pontos de habilidade daqui, eles são respectivos a todos os jogadores. A nossa equipe inteira A nossa equipe, a gente tem Um paladino Pelo jeito, né Tem um escudo No botão esquerdo, a gente tem Esse ataque No botão direito, a gente tem tipo uma lança E no meio, a gente tem Esse escudo que fica girando Em nossa volta No número dois, a gente tem esse Esse cara aqui Dos machados Se a gente apertar com o botão esquerdo Ele dá essa girada nos machados Se a gente apertar com o botão direito Do mouse, ele lança Os machados E se a gente apertar no meio Dá um baita de um ataque Aqui no terceiro No número três, a gente tem o arqueiro Com o botão direito Ela atira flechas Com o botão esquerdo Ela usa as adagas Né Eu acho que isso aqui é mais pra defesa Posso ter errado Mas eu acho que é mais pra defesa E com o botão do meio Do mouse Ela atira essas adagas E tal Aqui a gente tem o nosso Mago Nosso Mago Com o botão direito Ele atira uma bola de fogo Com o botão esquerdo Esquerdo Orb of Illusion Entendi Não entendi Não entendi o que isso faz E com o botão do meio Faz a luta de um ataque Beleza Aí no cinco A gente tem um assassino Com o botão Direito E esquerdo Ele tem uma posição Que desorienta os inimigos Que dá medo Com o botão esquerdo Ele atira um veneno E com o botão do meio Ele faz essas adagas Voarem em volta dele E finalmente O Necromancer O Necromancer Atira essa Essa vida Que volta pra ele A vida Com o botão direito Não dá Com o botão direito Eu não consigo fazer nada Porque eu acho que eu gastei Toda A energia Do personagem E é isso Basicamente Então A gente vai descendo A gente vai descendo No No dungeon Matando todos os inimigos Matando todos os inimigos Pegando as coisas Tem alguns inimigos Que ficam piscando Que tem uma A gente pode Fazer um Franguinho Franguinho recupera Metade da vida Comenda Esses personagens Que ficam voando Eles tem Geralmente Uma E tem Upgrade Aqui Pão Eu gosto Bastante Do 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 Cara Do machado Que eu acho Bem interessante O ataque dele Bem efetivo Aqui Aqui E aí Tem alguns personagens Que Que dropam Puta merda Ah Tô Tô com fome Eu acho Opa Tenho que usar A vida Tá Opa Beleza Vamos comer mais um pouquinho E a gente tem algumas cartas de tarot Que dão um bônus Um bônus Um bônus passageiro Pra nossa run E aqui é o andar de baixo O andar de baixo Geralmente é o chefão Puta merda Caiu negócio na minha cara Beleza 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 Ok Uou Quase Ah Morri Morri Com o cara Do O problema Do jogo O que eu não gostei muito É que as vezes Você passa bem longe Das armadilhas Mas mesmo assim Elas te pegam O que O Ok Morri Com o personagem Se não me engano aqui tem chefão, ó, puta merda. E com esse personagem eu não vou conseguir matar. Bom, esse personagem aqui eu não vou matar porque tem que ser rápido. Ai, precisava de um arqueiro aqui, arqueiro ia ajudar muito. Vamos lá, tomo, tomo indo, tomo indo. Tomo indo. Beleza. Tomo, tomo, tomo. A técnica aqui é ficar girando em volta do personagem, do chefão. Batei, tá, não morri. Tamo quase. Uh, boa, boa. Batei. Pega aqui. Pega aqui. E pronto, passamos de fase. E aí eu enjoei, vamos dizer que eu enjoei. Eu enjoei, voltei para aquela coluna ali. E aí eu volto para o começo. O começo, onde eu posso com certeza comprar coisas. Eu posso reviver meus heróis que morreram no combate. Olá, amigo. O que você quer? E eu posso ir para outra luta. Vocês viram que aqui, eu tinha embaixo aqui, eu tinha poção, eu tinha tochas e eu tinha franguinho. Então, quando acaba essas coisas todas, tem que voltar para o mercador, né? E comprar novos itens. O problema que eu achei é que o jogo, ele automaticamente gasta as coisas, né? Ele automaticamente gasta as poções, automaticamente gasta as tochas e automaticamente gasta os frangos. Eu achei isso muito ruim, porque você não tem como... De repente, você está lá, você comprou cinco franguinhos. E aí, de repente, quando você vai usar, você pensa em usar, já gastou tudo. E aí, isso eu não gostei. Eu achei bem... Bem merda. E aí a gente tem o nosso... Nosso inventário aqui com alguns elementos que a gente encontrou durante a corrida. E o nosso... Como é que chama? Nossa árvore de melhorias, né? Que a gente... Essas melhorias em amarelo, elas valem para a equipe toda. Então, não adianta só aumentar dano pensando que eu estou somente aumentando o dano desse cara, do assassino, por exemplo. A gente está geralmente aumentando o dano de todo mundo, né? E somente essa parte de cima que vale para o personagem. Então, por exemplo, aqui ele tem um ponto para gastar. Vamos colocar... No... No veneno aqui. Aqui ele tem três pontos para gastar. Vamos colocar... Na vida. Aqui tem quatro pontos para gastar. Vamos colocar... Nisso aqui. E por aí vai. Bom, assim vai. Mas é isso, galera. Era só um jeito de mostrar rápido esse jogo. Em termos de compra, eu acho que não vale a pena comprar. Era mais para dúvida. Caso você estivesse na dúvida... Ah! Eu vi esse jogo The Hardest Dungeon. Achei legal. Lembra um pouco... É um jogo antigo de Dungeon Crawler. Será que vale a pena? Olha, eu acho que não vale. Não vale a compra. Mas aí... Depende daí do gosto também de vocês. Beleza? Então, obrigado por ter acompanhado a minha gameplays. Continua o vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri